Mas vamos lembrar também que esse debate foi feito por dentro do Congresso, inclusive com a aprovação do novo marco do saneamento. Então quando a gente está olhando para a questão do saneamento, nós estamos olhando que é um setor bastante lucrativo, um setor essencial e que de alguma forma vai se converter em ganhos financeiros, ganhos propriamente ditos, de diversos setores da economia, não só nacional como de fora. Eu acho que esse é um grande debate, tem uma questão ideológica, mas também há muito interesse econômico permeando esse debate.